O São Paulo encerrou na última segunda-feira a sua participação no Brasileirão Feminino. No segundo jogo da semifinal contra o Internacional, a equipe do São Paulo sofreu uma derrota por 1x0 graças ao gol de Maiara Lisboa jogando no Monumbi. Como a partida anterior havia terminado empatada em 1x1, o resultado deu a classificação à final ao time do Internacional. A equipe do São Paulo agora volta a campo nesta quinta-feira, quando visita a Ferroviária pela quinta rodada do Paulistão Feminino. Felipe Alves foi titular do São Paulo no empate contra o Corinthians no último domingo. O goleiro falou sobre a importância do resultado para a equipe, mesmo que não tenha saído com a vitória. Foi um jogo difícil, clássico, os dois clubes buscando a vitória. A gente vendeu um jogo muito intenso contra o Atlético Goianiense, a gente conseguiu a final. A gente queria muito os três pontos, mas esse ponto vai ser muito importante na reta final do Brasileirão. Não era um jogo fácil, estamos tentando aproveitar o máximo e pontuar no Brasileirão. Muito pelas outras competições, é ter tranquilidade e cabeça boa. Nesta semana, o São Paulo tem mais um desafio pela frente. A equipe encara o Flamengo na quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. E o goleiro projetou a partida. Para ele, é nítida a dificuldade por conta do adversário, mas enxerga como um cenário possível de acontecer. A gente enfrenta uma das melhores equipes, o Flamengo tem um baita elenco. Se entrar com força máxima e manter a intensidade, a gente pode fazer um bom jogo. Dentro dos 90 minutos, tudo pode acontecer, disse. Por fim, o goleiro falou sobre a responsabilidade de ocupar a posição, alegando que ninguém vai ocupar o lugar de CN. Estou chegando agora, ainda tenho pouco tempo de titular. A cobrança aqui é muito alta. Já falei que ninguém vai substituir o CN. Com o passar do tempo, sequência de jogos é fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Finalizou! Coordenador técnico de São Paulo, Muricy Ramalho, falou sobre Igor Gomes, meio em que, em tempos recentes, tem irritado a torcida do clube. Igor Gomes, de 23 anos, é criado na base do São Paulo e tem jogado mal e foi o vilão da semifinal da Sul-Americana, sendo expulso no jogo de ida, quando o jogo estava empatado em 1x1. O jogador tem contrato até março de 2023 e sua renovação com o São Paulo é um mistério até o momento. O Igor Gomes é um grande São Paulino e não quer sair do São Paulo sem deixar alguma coisa do lado financeiro. Não quer sair do São Paulo sem deixar isso. É um jogador que foi feito em Cotia e falou isso. Não vou sair assim, deixando na mão, assim como fez o Kaká na época. Isso, para mim, vale muito. Agora é difícil você renovar, porque os valores são muito altos. Esse moleque é fora de série, como pessoa, educação e profissional. Eu sei que a torcida fala que não interessa, mas interessa sim. Só de falar isso, você vê o caráter que o cara tem, porque amanhã pode ir embora e não deixar nada. A gente respeita as opiniões, mas é um jogador que, lá dentro, a gente respeita muito. Finalizou, mereci!